Então aí, eu achei meu celular que eles não levaram perguntaram se o celular era rastreado aí achei meu celular aqui debaixo do carro, aqui eles jogaram aqui olha a situação aí tá faltando aqui uns quatro tambor de freio aqui, né se eu não me engano aí levaram as lonas aí tu fala com Paulinho, eu tenho as tampas aqui original do carro tem as tampas aqui original do carro pra botar aqui, que eles levaram uma tampa que eles tiraram o óleo também eu tô aqui a mais ou menos uns dois quilômetros, uns mil metros da pista eles entraram aqui, depois do Jorrinho sentido sentido feira eles me pegaram em Tucano e me deixaram aqui depois do Jorrinho aqui sentido feira aqui aí tá a situação aí do carro engraçado de Deus eu tô vivo aqui contando a história me engano umas porradas mas tá bom melhor do que ter morrido é isso aí galera beleza com vocês por carro Rodrigo Logueira sejam bem-vindos ao meu canal Rotas do Nordeste BR-116 diretamente de Tucano Bahia a finalidade desse conteúdo é orientar os meus amigos sobretudo trazer informações que podem salvar vidas essa semana eu recebi um vídeo no WhatsApp um grupo que eu participo e o pessoal mandou um caminhoneiro que foi levado em refém os bandidos atuaram e roubaram todos os pneus do caminhão no áudio a vítima afirma que o fato do correu pegaram ele em Tucano e levaram ele sentido a Jorrinho depois de Jorrinho uma estrada de terra e o caminhão ficou aproximadamente em um quilômetro do local até chegar no asfalto da pista é o seguinte pessoal praticamente considerado zona vermelha não é a primeira vez que acontece isso vira e mexe eu estou vendo relatos de amigos informando a mesma coisa ô Rodrigão faz um vídeo aí orientando as pessoas a dobrarem atenção na região na região de Jorrinho na região de Tucano na região também de Banzaê que já é na BR-110 na região de Ribeira do Pombal Ribeira do Amparo e já aqui na 116 sentido norte você também tem Euclides da Cunha depois de Euclides muito lá pra frente já tem a divisa de Estados Bahia e Pernambuco na região do Iboa então os fatos vão acontecendo infelizmente traz uma imagem negativa para a região tá bom e eu vou seguindo em frente aí pra ver se eu encontro mais ou menos pelo menos a entrada da estrada de chão aonde possivelmente foi o local que a vítima fez um vídeo possivelmente porque possa ser que eu não esteja nessa estrada possa ser que eu filme outro mas o próprio vídeo dele tem alguns indícios algumas características e com segurança eu vou tentar fazer um vídeo mais detalhado aí pra trazer pra vocês e esse aí perímetro urbano distrito de Jorrinho ainda BR-116 diz que depois de Jorrinho uma estrada de chão eu imagino que seja depois de Jorrinho sentido a feira de Santana porque eu já passei por várias vias de acesso rural antes daqui essa é a característica galera vocês podem ver é o fluxo da BR-116 rodovia extremamente comercial realmente é uma DAF nova que lindo é lamentável né esses fatos ocorrem nas rodovias tudo bem que graças a Deus a vida do profissional foi preservada mas deixa a sequela psicológica física enfim pessoal pelas características mostradas no vídeo tudo indica que foi essa estrada aqui vocês podem identificar pela valeta tá ok no vídeo tem essa valeta aí isso aqui fica aproximadamente 4 km após o distrito povoado ali de Tracupá que é também depois de Jorrinho é eu acho que inclusive já até passei do local eu vi uma mancha de óleo ali no chão mas pra frente só um pouco é uma rodovia vicinal segundo informações do pessoal local eu fiz algumas perguntas e tal disseram que dá sentido a zona rural é isso aí o sinal tá tendo até obra eu vou mais a frente e vou fazer o retorno ok deixa eu só perguntar o pessoal ali diz que aqui durante o dia tranquilo movimentação intensa de pessoas moradores e tal boa tarde meu querido um vídeo que tá circulando de uma carreta que os caras roubou o pneu foi nessa rua nessa rua lá embaixo na ponta mas lá na ponta e passar informação pra galera se antenar Deus abençoe vocês bom trabalho tô olhando aqui na resinha bom trabalho viu pois é mais a frente identifiquei logo galera identifiquei logo as características deixa eu dar seta pra direita aqui pro berreiro que tá aqui atrás passar é acho que foi aqui isso aí galera exatamente nesse ponto aqui que os ladrões atuaram e levaram os pneus da carreta do caminhão daquele profissional que estava aí fazendo aquele vídeo tá vendo uma pista que tá tendo obra ok o caminhão estava aqui nesse posicionamento e ele falou que aproximadamente um quilômetro era BR-116 e justamente lá BR-116 tá lá na ponta aproximadamente um quilômetro vocês podem ver o local tem essa valeta aqui mas é isso super recomendo atenção dobrada a todos que trafegam principalmente a noite tá porque geralmente esses ocorridos são a noite e aí quando amanhece amanhece com esse cenário aí né a tristeza do profissional mas graças a Deus teve a vida preservada pelo menos isso mas a sequela psicológica e física dura né é isso aí pessoal eu havia zerado a quilometragem vamos ver aqui a distância do ponto do corrido até a BR-116 durante o dia repito e digo movimentação aqui intensa de trabalhadores pessoas honestas pais de família aqui a via de acesso para as zonas tá que ficam mais na parte rural aí zona rural 300 metros já temos 400 metros 500 metros 600 metros pois é galera é triste e lamentável né 700 metros 800 metros 900 metros será que vai fechar 1 quilômetro 1 quilômetro precisamente o pai de família é tão profissional que ele informou que estava a 1 quilômetro da BR-116 e justamente a 1 quilômetro da BR-116 tá bom esse foi o local do corrido então que esse vídeo sirva de exemplo para todos que trafegam aqui à noite esse é o perigo iminente essas vias de acesso aí para as zonas rurais infelizmente algumas estão sendo utilizadas pelos meliantes para roubar os pneus aí dos trabalhadores mais uma vez peço que a polícia atue de forma preventiva ostensiva que possa estar inibindo essas ações porque nós trabalhamos no dia a dia nós pai de família eu acho que o mínimo que a gente merece é a segurança tá bom e segue aí essa reflexão aí que Deus abençoe cada um de vocês que Deus abençoe o profissional que foi vítima dessa ação delituosa que Deus abençoe também todos os seus familiares que Deus abençoe Obrigado.